Pessoal, servidores e servidoras públicas, hoje é dia 6, segunda-feira, e essa semana nós temos uma notícia boa sobre a PEC 32. Não está na pauta da Câmara Federal. Aliás, duas notícias boas, né? Ontem foi entregue também da taça para o glorioso Clube Atlético Mineiro. Mas deixando as brincadeiras de lado, com a não colocação na pauta da PEC 32 essa semana, o governo só teria duas semanas para aprová-la no mês de dezembro. Ou seja, não há clima e o governo não vai conseguir aprovar essa PEC, pois ele não tem os 108 votos. Também vamos relembrar, né pessoal, essa PEC 32 é o desmonte do serviço público. É o desmonte da educação, da saúde, da assistência social, é o desmonte do judiciário, da segurança pública, daqueles que prestam o serviço no executivo, para o meio ambiente, para todas as áreas. Enfim, é o desmonte geral da prestação de serviço público ao povo brasileiro. Mas é também o fim da estabilidade, a contratação temporária de servidores ao invés do concurso público, é a redução das jornadas e salários em 25%, é a avaliação do desempenho para efeito de demissão dos atuais servidores. Enfim, é, como eu disse, a privatização absoluta da prestação de serviço público. O governo só tem depois dessa semana mais duas, então nós vamos continuar atentos, mas podemos preparar o enterro da PEC 32, mas todo cuidado é pouco, então continuemos as mobilizações. A ofensiva do governo agora se dá contra o meio ambiente, estão querendo aprovar um novo código minerário, como vocês estão vendo lá. Eu fui relator da CPI de Brumadinho, fizemos vários projetos para avançar, para fazer com que o meio ambiente tenha proteção, que os atingidos tenham proteção, que as comunidades tenham proteção. E agora eles vêm com um novo código minerário, onde o general Heleno já permite que em áreas indígenas se avance com extração de ouro, com mercúrio e todo esse show de horror que nós estamos vendo. Ou seja, o governo Bolsonaro é um governo em fim de festa, exatamente por isso nós temos que ficar de olho vivo. Vamos derrotar a PEC 32 e vamos derrotar o governo Bolsonaro. Um grande abraço a todos e todas, sempre na luta.